Fala família, sou o Beto da Barra Music TV aqui no Pedalpods, uma campaninha de Virgínia, dos Estados Unidos que eles tem a solução de Pedalpods que eu falei pra todo mundo lá no Brasil, mas eu não mostrei agora eu tenho a oportunidade de mostrar, o negócio é modular, você pode ter quantas pedaleiras, qual tamanho que você quiser ele vem um negócio desse aqui, você pode botar 3x2, você pode botar 2, você pode botar 3x4x1 infinidades, porque você pode aqui, quando conseguir me mostrar aqui na lateral, você pode botar eles pra cima, da altura que você quiser é tudo modular, tudo modular, e aqui você tem, aí você compra cada coisa dessa, e tem vários e vários acessórios que eles estão, do ano passado pra cá, eles estão desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo eles já criaram aqui, aqui tá preso, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, eles já criaram aqui essa coisa de botar cor no negócio aqui ó, ele me mostrou aqui ó, ele você tem aqui o loop, isso aqui é uma placa que vem de separado, você pode ter só a parte física do pedalboard, mas você pode ter todos esses circuitos, ó, ele abriu aqui ó, que legal ó que bacana e você, eles tem um encaixe como um lego, pra pegar uma na outra, aqui você tem vários tudo vem por dentro, tudo vem por dentro, você não precisa ter cabo, os cabos não ficam aparentes você tem aqui ó, a saída pro cabo, é genial né, é genial né é genial né é genial né é genial né e é legal, é como um lego, é como um lego, você é genus, meu amigo Jerry é genus o que você tem aqui no circuito, o que você tem, eu desculpe, o que tipo de circuito tem? o circuito, então essa parte inferior, é um DC to DC, isolado, regulado, se ele muda do poder Se você levar a câmera over, você pode selecionar 9, 12, 15, ou 18 volts de power. Esse circuito é só para poder mudar os LED coloros ou shut-os ao redor. Então, se você quiser para o redor, você vai ver a transparente e transparente, você vai ver o redor. O upper parte do circuito é para o audio. Então, você vai pegar os outputs de seus pedaços, plugar eles em um loop 1, flip a switch, agora o pedaço está em um loop 1. Se você flipar para o bypass, plugar ele em um loop 2, flipar para o pedal, é agora em um loop 2, você já rechou o board. Tudo é analógico e tudo é carregado em um single-categorio cabelo. O outro parte do poder é, porque é realmente DC para DC e é isolado, se você olhar para isso, se eu corto isso, ele fechou o board, não afeta o board próximo. Então, as soonas eu relio o short, eles vão voltar para o novo. Não desafios, não preocupes. Eu vejo algo que eu acho que é game-changing. O que é isso? Então, você pode usar ele para um LED downlight ou para plugar seu celular ou seu tablete em, para que você fique em chargeado enquanto você está gigando. Muitos artistas que estão lendo os livros do seu dispositivo, eles querem seguir. Nós também usamos ele para charge o reúdo para as reúdoas para as reúdoas para as reúdoas. As pessoas usam ele para, você sabe, muitas outras coisas também. Mas tem um barco de bateria aqui? Ele tem um barco de bateria aqui, mas existem dois barcos de bateria que você pode selecionar em ouro de sua reúdoa. Então, se você quiser ter um barco de alta qualidade, você pode selecionar ele em. Se você não quiser ter um barco de alta qualidade, você pode selecionar ele em. Então, este é o barco de alta, ele se senta assim. Então, você simplesmente clica em ou clica em ou clica em ouro de sua reúdoa. Então, este é o barco de alta qualidade, entre isso e o barco de alta qualidade, temos o barco de bateria aqui, temos o barco de bateria para a bateria. A lote de bateria, você pode ouvir o barco de bateria, o barco de bateria, tudo mais. Então, nós colocamos um circuito em que ajuda a reúdoa a reúdoa. Então, por ter todos os pedidos isolados, isso nos traz os pedidos de bateria. Isso nos dá um barco de bateria, um monte de bateria. Então, eles são rated, você pode fazer um pouco de 650 mA para 9 volts para bateria. E você tem dois power portos, então se você quiser fazer dois minis em um pod, não é um problema. Se você olhar para trás, os grandes pedidos são 1A, 2A, 1A, 2A. Isso é um amplificador. E esse é um amplificador de tecnologia, um amplificador de bateria. Um amplificador de bateria, um amplificador de bateria, cinco anteriores. 100 watts? Yes. So we're able to power all that. If you look, if you have a wah pedal, you can take up two to do your wah. If you want to raise it up so it's easier to get to the second row, you can raise it to get to the second row. If you don't want to spend the money for the electronics and still use traditional patch cables, you can do this. You can buy them without the electronics. This is a one spot power using a patch cable system to patch it through like you would normally without any issues. So we tried to anticipate everything that an artist would need. We really did. We've had fun with the system, other accessories that you can do with it, being able to light it to match the pedal colors, being able to paint the entire thing. So I want the artist to have this as treated just like they would a guitar or any other instrument. Make it pretty. Make it your own. Have some fun with it. Any other questions? No. Just what I have to say. The future is here. The future finally came to us guitar players. Man. Nice to meet you. Nice to remember me from last year. And congratulations. I listened to you last year. Ah! Say that for pre-production. He gave me good ideas last year on how to make it better because we had all the pre-production stuff. Nice to meet you. And we put a couple of them in there for you. Okay. Thank you for the advice. Thank you very much. Bye bye. Caraca, bicho! Ha 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 ha! Demais, 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 demais. Fui, família! Fui, família!